Boa noite, estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da cultura no cmais.com.br barra jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Ivan Martins, colunista da revista Época e da revista GQ, José Neumani, editorialista do jornal Estado de São Paulo e comentarista da TV Gazeta e da rádio Jovem Pan, Natália Watkins, repórter de Internacional da revista Veja, Fábio Victor, editor adjunto do Caderno Ilustrada do jornal Folha de São Paulo e Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Antes de iniciarmos a entrevista, eu gostaria de registrar que o escritor Leonardo Padura veio ao Brasil a convite da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip. Leonardo Padura, muito obrigado pela aceitação do nosso convite e por estar aqui no Roda Viva Internacional. Então, vamos direto para a literatura. Você já era conhecido como autor de ótimos livros policiais quando se tornou mundialmente admirado com o livro O Homem que Amava os Cachorros, que conta resumidamente a história do assassinato de Leon Trotsky, executado por Ramon Mercader, por ordem de Joseph Stalin. O livro é muito mais que isso. Esse é seguramente um dos melhores romances históricos dos últimos anos. É admirável, mesmo. Agora, você vai lançar, nas próximas semanas aqui no Brasil, este livro, também pela Boitempo Editorial, Hereges. Basicamente, qual é a história que você conta nesse livro? Você começou a me fazer a pergunta mais difícil, porque Hereges não tem uma história, tem três histórias. Hace pouco, eu estive de visita em Israel, em um congresso na Universidade Hebrea de Jerusalém, e este é um livro em que aparecem vários personagens judíos. E disse, este é o livro perfecto para vender entre os judíos, porque compram um livro e tem três novelas. É um livro sobre a liberdade do indivíduo, a decisão do indivíduo de praticar a liberdade do indivíduo. Se desenvolve em três momentos fundamentais, cronológicamente, não dramáticamente, aparece no livro uma história ambientada em Ámsterdam, em 1640. Um judíos sefardí que quer ser pintor e que trata de ser discípulo de Rembrandt para poder conseguirlo. Estava prohibido naquela época para os judíos pintar, e aí comete sua herejia. Estou sendo muito sintético. Uma segunda história de um mochacho judío alemão polaco que está em Cuba com seu tio, esperando que saquem seus pais em um barco que foi muito famoso no momento, o San Luis, que venia de Hamburgo com 937 judíos e não se lhes permitiu desembarcar em Cuba. Em ese barco, supostamente, veniam os pais de este mochacho. Eles têm que voltar a Europa, desaparecem no holocausto, e ele se queda em Cuba e decide fazer sua vida como cubano. E há um misterio em sua vida, há um misterio em sua vida, que vem a resolver seu filho 40 anos depois, 50 anos depois. E aí é onde aparece o personagem de Mario Conde, para ajudar a este judío cubano-americano a encontrar a verdade da vida de seu padre. E a terceira história tem que ver com uma mochacha cubana do presente, no ano 2008, se desenvolve a história, que pertenece a uma tribo urbana, a dos hemos, ou imos, que são meio góticos. Estou usando o pelo este por a cara, se pintam as uñas de negro. E é uma das tribus urbanas que apareceu em Cuba nos últimos 15 anos, e que, de alguma maneira, também está praticando ou buscando exercer sua liberdade individual. E essa sim é uma história própria de Mario Conde. Em as duas anteriores, em uma é testigo, em a outra nem sequer aparece. Por tanto, esta é uma novela bastante difícil de sintetizar, porque é policiaca e não é policiaca, é histórica e não é histórica, e tudo isto que te contou, em uma quarta parte, que se chama Génesis, explica a relação de todas estas histórias, que tem que ver com um pequeno quadro que pintou Rembrandt, que foi um retrato de este jovem judíos que foi seu discípulo, mas que, ao mesmo tempo, é um intento de retratar a Cristo, Rembrandt o chamava assim, do natural, de pintar a humanidade de Cristo. São retratos reales que existen. Bom, não li e já gostei. Para quem quiser saber mais, leia o livro, como todos devem ler, O Homem que Amava os Cachorros. Ivan Martins. Leonardo, o livro, como diz Augusto, O Homem que Amava os Cachorros, é um romance espetacular. E ele tem no centro um personagem histórico, que é o Leon Trotsky, que é um homem que foi importante no começo do século XX e foi se tornando gradativamente um personagem obscuro da história, foi diminuindo em tamanho, perdendo importância. Por que você escolheu escrever sobre o Trotsky? Há um significado na personalidade do Trotsky? O Trotsky é relevante no século XXI? Ou você queria falar sobre o socialismo, sobre a... Enfim, sobre os problemas do socialismo. Escolheu o Trotsky como uma desculpa. Estão as duas coisas. Creo que fundamentalmente o que me levou a escolher a figura de Trotsky e interesar-me por ele, e em um momento determinado pensar em escrever uma novela, foi a ignorância. A mim a ignorância me empuja hacia adelante, e este é um caso típico. Em Cuba, a figura de Trotsky tinha uma percepção similar à que existia na União Soviética. Trotsky havia sido um traidor às ideias revolucionárias, era um inimigo do proletariado mundial. Incluso há um dos livros que pude ler em Cuba, de poucos que existiam. Trotsky, no ano de 1940, está em México. E, de pronto, no capítulo seguinte, se começa a falar do Trotskyismo na América Latina, como se Trotsky tivesse ascendido aos céus. Esa falta de informação, creo que, de alguma maneira, me motivou, desde a época em que eu estava na universidade, a tratar de saber quem era este homem tão terrível, que incluso havia desaparecido das fotografias da Revolução, até que havia sido um dos líderes da Revolução. E, no ano de 1989, eu visito México por primeira vez. E pedo a um amigo cubano-mexicano que me leve a casa de Trotsky. Para mim, Coyoacán era um lugar que quedava muito remoto do centro de México. Depois vi que a Ciudad de México se havia tragado toda aquella periferia na que estava Coyoacán. E, quando vi aquel lugar que parecia, e, de hecho, era casi uma cárcel na que Trotsky se auto-encerrou, e que até ali chegou a mão de Stalin e o matou, e disse, bom, aqui há uma história que pode ser interessante. Acho que Trotsky, na contenda histórica com Stalin, em seu momento foi o derrotado. Em seu momento foi o derrotado, foi o assassinado. E Stalin seguiu no poder. Gana a Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas eu acho que, ao longo da história, a figura de Stalin foi perdendo esse poder enorme que tinha, e, sem embargo, a figura de Trotsky mantuvo um espaço no imaginário da esquerda, dos revolucionários, crescem partidos trotskistas. Desde a época de Trotsky, ser trotskista era muito difícil, porque não existe propriamente o trotskismo. O trotskismo o inventa o próprio Stalin como uma alternativa para poder marginar a Trotsky. E o resultado foi que, hoje em dia, é muito difícil encontrar alguém que se reconheça públicamente como estalinista. E, sem embargo, é muito possível encontrar alguém que se reconheça como trotskista. É a dizer, que, no final, o resultado histórico variou. E acho que nesse assassinato de Trotsky em México, em um momento em que Trotsky, como tu bem dices, era uma figura escura, não tinha poder, praticamente não tinha seguidores activos que pudieran fazer algo efectivo, esse homem, que está em essa situação tão lamentável, tinha que vender seus arquivos para poder sobrevivir, tinha traducções, enfim, publicava artículos na prensa. O fato de que Stalin insistisse em assassinar a Trotsky, me parecia um acto, um acontecimento muito simbólico, muito simbólico, de o que havia significado o estalinismo. Que creo que é a tese fundamental desta novela. Que coisa foi o estalinismo e tudo o que ocorre em ela um pouco gira ao redor deste fenômeno. O senhor costuma explicar por que, mesmo tendo adquirido passaporte espanhol, decidiu ficar em Cuba, continuar a viver em Cuba. No caso cubano, Padura, exilar-se é mais um ato de coragem ou mais um ato de covardia? A ver, hace poco, eu recebi um prêmio importante em España e, no acta do jurado, o jurado diz, o escritor cubano Leonardo Padura. Algunos periodistas depois diziam que é o escritor cubano-español. É certo que eu tenho o pasaporte español, o tenho porque o Conselho de Ministros de España me o concedeu por meu trabalho em España. Eu llevo publicando já 20 anos com uma editora em España, trabalhando com alguns programas de televisão, de cinema, enfim. E o pasaporte español para mim é uma enorme vantagem. Por exemplo, para vir a Brasil, vim com meu pasaporte español, entro em Brasil sem necessidade de ter visa, é a dizer, que é um elemento utilitário e é, ao mesmo tempo, um honor ter recebido esse pasaporte. Mas eu vivo em Cuba porque sou cubano e sou essencialmente um escritor cubano, um escritor que escreve sobre Cuba, que encontra seu alimento na vida cubana contemporânea, nas relações das pessoas, na forma de falar da gente, na maneira de pensar da gente. E sempre tenho um exemplo que me é muito útil em casos como este. Suponendo que eu me radicara em España, antes, um escritor é fundamentalmente a sua memória, a sua memória e a sua cultura. Se eu me radicara a viver em España e alguém me perguntara quem foi o campeão da Liga Española do ano 1972 e quem foi o líder goleador, não tenho nem a menor ideia. Se me perguntas quem foi o campeão do campeonato cubano de béisbol e quem foi o líder dos bateadores, o recordo perfectamente. E é que, sem essa memória que forma parte de toda a capacidade do escritor de relacionar-se com uma realidade, é muito complicado poder fazer literatura. E tenho amigos com os que falamos muito deste tema, do tema do desarraigo e do tema da pertenência, que estão de acordo comigo neste sentido. Súmale a isso o fato de que eu perteneco a essa raríssima especie de ser humano que no siglo XXI já vive na mesma casa onde nasceu, no mesmo barrio onde nasceu o meu pai, onde nasceu o meu abuelo, onde nasceu o meu bisabuelo. Tenho uma relação de pertenência já mais que cultural, genética, com esse sítio onde escrito toda minha obra, onde eu vivi toda minha vida, onde eu joguei béisbol de muchacho, e estar aí sempre como como regressar a Ítaca, precisamente que é o título de uma película que se está exibindo agora mesmo aqui no Brasil, de la qual eu sou o guionista. Mas o senhor acha que os que exilam... Fábio, eu só queria completar a roda, você pode usar o direito de réplica aí mais rapidinho. Não, rapidinho, só complementando a pergunta, no caso cubano o exílio é mais um ato de coragem ou de covardia? O senhor não saiu, mas para que ele saiu? Não, não, eu creio que tem que asimilarlo como um ato justamente do primeiro que falava, um ato de uma decisão livre do indivíduo. Eu creio que cada pessoa tem que ter o direito de viver onde quer e que porque uma pessoa vive em um sitio ou vive em outro, não se pode calificar de uma maneira porque são muitas as razões que podem afetar essa decisão da pessoa que deve ser uma decisão livre. Natália, depois o Neomenta. Agora Natália. Tudo bem. Então, eu queria aproveitar a pergunta do Fábio e perguntar, a gente estava falando da memória emocional, que ajuda o escritor a compor exatamente seu trabalho. E vai acontecer agora no mês que vem, em julho, a primeira feira literária dos escritores exilados cubanos em Miami. E eu queria perguntar o que você acha desses trabalhos, porque são escritores que não, como o senhor, não tiveram a possibilidade de continuar escrevendo em Cuba. Eles gostariam muito de poder visitar, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns deles, mas que não tem entrada permitida no país. O que você acha do trabalho deles, tanto literário quanto o trabalho deles para luta pelo seu direito de visitar o seu país, suas raízes, enfim? Muitos dos escritores cubanos que vivem fora de Cuba, não somente nos Estados Unidos, não somente nos Miami, mas em muitos lugares, em España, em Alemanha, em França, muitos deles, de os que são meus contemporâneos, são amigos personales, e mantendo relação de amistade personal com eles. eu acho que é meu direito e o pratico porque quero praticá-lo. Não sabia deste Congresso realmente e acho que estão em seu direito por suposto de fazer esta reunião de tratar de encontrar pontos de encontro, não sei qual é a agenda do Congresso. Seguramente aí habrá muitos dos escritores que são meus amigos, outros que vivem muito tempo fora de Cuba ou se foram há muito tempo e não os conheço. Mas penso que é um direito que têm eles fazer esta reunião. E eu acho e o eu digo sempre que um escritor pertenece a uma cultura com independência de suas creências políticas e de sua residencia geográfica. Estes escritores, se são escritores cubanos, são escritores cubanos com independência, como eu disse, de onde vivam e de o que pensam. E Cuba segue sendo seu país. Incluso há um tema que, a nível acadêmico, se há discutido muito, que é o que há uma cultura intermedia a que alguns de estes escritores pertenecem ou não pertenecem, que é a cultura cubana-americana. Há alguns de estes escritores que nascieron em Cuba mas que escrevem em língua inglesa. E isso crea um problema tendo em conta que a língua de expressão da cultura cubana é a língua castellana, a língua española. Aí começa a haver um conflito de caráter acadêmico, como te dije, não se pode ver desde um ponto de vista político porque é um fenômeno cultural. E vários de estes escritores que escreveu em inglês são de os mais notáveis escritores cubanos-americanos ou escritores de ascendencia cubana que escrevem em língua inglesa, como foi o caso de Oscar Ijuelo, de la famosa novela Los Reyes del Mambo Tocan Novelas de Amor que morreu hace dos, tres años. E, bueno, pues nada, creo que é su derecho y es su cultura. Neumani. Andura, eu tenho aqui a edição dos Guedes de 2009 que me foi entregue, me foi trazida por um ex-trotskista, um grande cientista político brasileiro, presidente do Leôncio Martins Rodrigues. E eu li assim que ele me deu porque ele me deu como obrigação. Tem que ler. e foi realmente uma obrigação que eu cumpri com muito prazer porque eu conheci o Trotsky através de Isaac Deutscher e da sua famosa trilogia e depois de La Desemores de Ramon Mercader e sempre me fascinou muito o assassinato de Trotsky. Então, quando o Augusto lhe perguntou sobre os herés e você disse que era uma meio histórica e meio policial e quando o Ivan lhe perguntou a respeito da questão Trotsky vs Stalin e você deu uma resposta que tanto o Trotsky como o Stalin ficaram fora de moda há muito tempo e hoje o Trotsky está voltando à moda. No entanto, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o entrecho porque o seu famoso personagem Marocondo não está nesse livro aqui. Quer dizer, você é um escritor de livros policiais e esse é o seu maior livro policial e o Marocondo não está. Por quê? Porque, na minha opinião, o fascínio que esse livro seu exerce é mais do que o problema político ou o problema geopolítico o problema policial. Quer dizer, o gênio do assassinato que era Joseph Stalin, o imenso planejamento que ele fez para matar o seu inimigo o seu inimigo praticamente de infância o seu inimigo da juventude no momento em que estava envolvido num conflito mundial em que ele treina um cara o que eu acho que o fascínio do seu livro é exatamente isso. Quer dizer, não é nem a política nem o socialismo nem o stalinismo nem o trotskismo é a obsessão de um homem de um grande assassino talvez o maior assassino do século XX e a sua vítima a sua vítima preferida e a preparação preciosa passo a passo desse assassinato genial. E a figura do assassino. E aí vem a figura do Ramon Mercaderno. Eu fiquei muito fascinado pela Pilar ao ler o Semprun. No entanto, você constrói uma Pilar que você praticamente lê o livro assim fascinado pela figura da mãe do assassino. Então, eu queria saber se você concorda comigo nesse ponto, se você acha que o fascínio, o grande sucesso que o seu livro está fazendo, tanto de crítica quanto de público, é muito mais pelo fato de ser uma história policial, talvez a melhor história policial real, porque é a história de um assassinato que você já sabe quem mandou matar, quem matou, quem morreu, e no entanto é uma história linda, maravilhosa que você escreve como nunca ninguém escreveu. Adora. Sim, José, há um elemento que é muito importante em isso que has dito, que é a estrutura que tem este livro. Quando eu escrevo novelas policiales, as novelas protagonizadas por o personagem de Mario Conde, que é um pouco diferente, inclusive meus editores em España e agora meus editores em Brasil me dizem, é uma novela de a série de Mario Conde porque é um pouco inclasificável, mas as novelas de a série de Mario Conde são novelas policíacas em que eu utilizo o gênero policíaco em função de uma literatura mais de caráter social, que é o que me interessa. Não me interessa quem asesinou a quem, nem um crime elaborado, nem muito menos. Mas, em uma novela como O Home que Amava os Perros e uma novela minha que ainda não está publicada aqui em Brasil, que se chama A novela de minha vida, que é do ano 2001, que gira ao redor da figura do poeta José María Heredia a principios do siglo XIX e é uma história que chega até o presente. A estrutura dessas duas novelas, que são novelas mais históricas, é muito mais policial que as de minhas novelas policiales. e as de minhas tocas também com este elemento um tema que é muito importante. Eu, em todo o que escrevo, eu trato de evitar que a política esteja em um primeiro plano. Porque eu acho que a política é precedeira, a política, ademais, cada qual a interpreta de distintas maneiras e pode fazer distíciles leituras e está em todos os atos da vida. Eu acho que o mais importante é o ser humano. O mais importante, o dizia Flaubert quando o criticaban por ter escrito Madame Bovary, por ter escrito um livro sobre uma história que não era precisamente alemçionadora. Dizia que o único que havia tentado era chegar ao fundo das coisas. E um pouco é o que trato de fazer com o homem que amava os perros. A estrutura me obrigou ou me ajudou, melhor dito, a poder criar essa tensão que há no livro. Porque esta é uma novela que tinha um desafio desde o início, e é que o momento climático o leitor o conhece antes de começar a ler a novela. Ramón Mercader em agosto de 1940 mata a Trotsky em México e o mata por ordem de Stalin. Então, como construir uma novela em que o ponto climático é conhecido por o leitor? Pois, tuve que criar toda uma estrutura em que joguai com os tempos literários, os tempos literários. Por momentos, a história parece que se está detenindo e se faz muito lenta, por momentos, a história avança com maior rapidez e, de esa maneira, o leitor se sente atrapado com essa maneira de transcurrir os acontecimentos que vão ocorrendo. E a própria construção do assassinato, como foi programado esse assassinato que se vai contando na medida que se vai producendo esse processo. acho que é uma das histórias de creção de um acontecimento histórico mais extraordinário que ocorreu. Todaí, hoje, eu me pergunto como é possível que alguém tenha pensado colocar no ano 1937 a Ramón Mercader já com o alias de Jacques, o alias, não, a personalidade de Jacques Mornar em París para que conquistasse a uma jovem cercana a a família Trotsky para que este homem pudesse chegar em algum momento de sua vida em que Stalin o necessitasse a a casa de Trotsky e matasse. Acho que é uma das construções criminales mais elaboradas e mais perfeitas que existe. Fá durando. Sim, já encerrou? Vai encerrar agora a resposta? Eu te interrompi ou você tem mais alguma coisa? Não, eu vou... Eu quero completar a roda só por isso. Não, eu vou só terminar. É que me fazem perguntas largas e as perguntas largas llevan respostas largas. A vontade. A vontade. Não, em la segunda ronda falamos da construção literária do personagem de Ramon Mercader, que eu acho que é uma das coisas que mais trabalho me costou fazer nesta novela. Marigone, vou pedir licença a você para deixar a tua pergunta para o próximo bloco que você abre. Vou ficar com duas. Você tem direito a duas no próximo. Certo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o escritor cubano Leonardo Padura. Roda Viva Internacional está de volta com o escritor cubano Leonardo Padura. Conforme o prometido, Maringone abre direto o segundo bloco. Leonardo, o que mais me encanta na sua literatura, especialmente nos livros do Mário Conde, é que você é um escritor policial e inovou não só a linguagem, mas a ambientação. Até o título O Homem que Amava os Cachorros é uma homenagem a uma novela do Raymond Chandler, que é um dos grandes. Imagine que você seja um fã de Chandler dos escritores americanos. Agora, a literatura policial na tradição anglo-saxônica, desde a Inglaterra, de Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, até Chandler, Hamid e tal, ela é uma literatura escura. Ela é uma literatura noir, é uma literatura com sombra. E nos romances do Mário Conde, você jogou luz, você jogou sol, suor, a culinária cubana, cheiros, sensualidade e tal. Isso é o que mais me espanta nessa inovação que você faz. Mesmo o homem que amava os cachorros, apesar de ser uma perseguição por metade do mundo, ele é um livro profundamente cubano, com sol, você joga luz. Como é essa adaptação? Porque é uma coisa impensável, antes disso, quer dizer, um romance policial às claras, não um romance policial noir. Como foi essa transformação? Isso foi pensado ou foi acontecendo? Ves que me fazem perguntas largas. Isso depois não me cortes, Um dia responde sim ou não. Sim, pode, mas, mas, essa não seria a solução. Essa não seria a solução. A novela policial, como gênero, como estrutura, é capaz, literariamente, de lograr o que quer. Eu penso que, que há habido, durante muito tempo, se há arrastrado, com muita razão, prejuicios, com respeito, a literatura policial, como uma literatura fácil, de evasão, de folletines que se vendiam em os kioscos, o qual é certo, em parte. Mas também, é uma literatura que, quando o escritor, um escritor como Chandler, que tu acabas de mencionar, isto, se propõe, utilizarla literariamente, é riquíssima em possibilidades. E, sobre todo, como novela social. Ustedes aqui, em Brasil, têm um maestro em essa utilização da novela policial, que é Rubem Fonseca. Rubem utiliza elementos da novela criminal, da novela policial, para ser uma crónica da sociedade, da sociedade brasileira moderna, da sociedade brasileira moderna. E eu acho que, quando eu decidí escrever esta novela, eu tinha um propósito fundamental. Era escrever uma novela policial cubana, muito cubana, mas que não se parecia a as novelas policialas cubanas que se haviam publicado antes. Porque as novelas policialas que existiram em Cuba nos anos 70 e 80 eram novelas cargadas de ideologia. Eram novelas funcionalmente escritas como propaganda de sistema. E eu traté de sacá-las de esse nicho no qual estava condenada e empobrecida essa literatura. não sabia se era capaz de fazer ou não, mas traté de fazer com o maior esforço, com toda minha intenção de poder fazer um produto de carácter estético. E por isso em minha primeira novela Pasado Perfecto com o personagem de Mario Conde há um jogo de lenguagem há um jogo de tempos temporais de tempos narrativos enfim que há uma construção literária e acho que pode fazer perfectamente. E esse elemento de acercar a novela a uma realidade pode ter como resultado precisamente isso que tu falabas a cubanía que há nessas novelas. Não sou o único que fez algo semelhança. Há um escritor griego contemporâneo que é muito conhecido na Europa não sei se está traduzido aqui no Brasil Petros Marcaris que faz um tipo de novela policial bastante semelhança a minha e que dá o sentido de a vida em Grecia. Vázquez Montalbán fez o mesmo em España com seu personagem de Pepe Carvalho. Paco Ignacio Taibo em México com seu personagem de Velasco Arancha. É a dizer que nos últimos 25 ou 30 anos a novela policial se moviu do centro este anglosajão fundamentalmente em que se havia movido durante muitos anos e se foi a as periferias a as periferias e o último resultado notable ha sido a novela policiaca nórdica en la que hay muita porqueria é a verdade pero hai quatro ou cinco grandes autores hai quatro ou cinco grandes autores hai un autor islandês de nome e apellido impronunciable Arnardul Irianditson que me parece que é um gran escritor igual que Henning Mankel el sueco e é a dizer que que hai uma renovación na literatura policial en la que sobre todo creo que é um problema de atitude literária e de no avergonzarse por trabajar una literatura de género creo que la posmodernidad nos abrió esa puerta definitivamente Roda Berta então quero voltar a nossa questão Ramon Mercader uma coisa que me parece ao ler o livro eu cheguei a conclusão que você foi muito ajudado pela glasnost quer dizer teve acesso a informações que por exemplo o Semprun não teve então me pergunta o seguinte me aparece a seguinte história recentemente eu li nos jornais que Sarita Montiel teve uma filha com Ramon Mercader como é que você se sentiu ao ver essa notícia como é que essa notícia não chegou a mim antes que daria uma entrada maravilhosa no entrecho do livro o Ramon Mercader é a grande figura que ficou preso lá 40 anos e no entanto fez um filho na mulher mais bonita do planeta naquela época como é que você se sentiu quando viu essa notícia Padua mira duas coisas porque as perguntas tuyas sempre são complicadas com respeito a Semprun e a segunda morte de Ramon Mercader que se nos quedou um pouco pendiente da resposta anterior quando nos interrompieron em nossa conversação sim Augusto culpa minha habíamos venido a falar José e eu e nos interrompen eu não interrompo mais eu não estou falando nada mira quando eu me interessei em o personagem de Ramon Mercader e o assassinato de Trotsky sabia que existia o livro A segunda morte de Ramon Mercader e não o havia leído de Jorge Semprun o escritor espanhol Jorge Semprun morto hace uns pocos anos e busquei o livro rapidamente pero eu já sabia que eu podia jogar com ventaja com respeito a Semprun porque A segunda muerte de Ramon Mercader é um livro do ano 69 em o ano 69 ainda existia no mundo a percepção de que Jacques Mornar era Jacques Mornar não era Ramon Mercader eram uns poucos os enterados sobre todo viejos comunistas españoles que o haviam conhecido mas a informação sobre a vida de Ramon Mercader era apenas inexistente era apenas existente não se sabia muito de ele e eu sabia que podia hacerlo porque a partir de os anos 90 con o Glash 1 e a Apertura dos archivos de Moscú se tiene muito conhecimento de esa época e de maneira colateral sobre Ramon Mercader porque tem um elemento importante a operação Utka que foi como se chamou Espato em russo que foi a preparação do assassinato de Trotsky estava dirigida diretamente por Stalin e toda a informação escrita que existia Stalin a recebida e a destruía não se encontrou nos arquivos nenhum elemento nenhum dato papel testimonio revelador sobre este processo de construção do assassinato de Trotsky e a participação de Stalin perdão isso é um fato histórico que existe e a segunda pergunta que me a Silla a Silla o de Sarita Montiel o de Sarita Montiel olha eu sabia que Sarita Montiel havia estado na cárcel de Lecumberri e havia visitado a Ramon Mercader e se contava que ele havia levado um suéter tejido por ela mesma em essa época como tu bem dices Sarita Montiel era uma das mulheres mais bellas do mundo era amante de um comunista espanhol que se chamava Juan Plaza e com ele foi a ver a Ramon Mercader e ela era muito jovem eu não creio na história da filha de Sarita Montiel perdida que era a filha de Ramon já exagerar na ficção o que o que passa o que passa Augusto é que há um margem para a dúvida e o margem para a dúvida está em que Mercader estava preso em uma cárcel mexicana em uma cárcel mexicana com dinheiro tu compras qualquer coisa qualquer coisa e ele tinha proteção e tinha dinheiro assim que possivelmente tenha podido ter um espaço para estar com Sarita Montiel mas eu não me creio não me creio eu comecei a ler o seu livro Hereges agora nos últimos dias e me chamou a atenção que logo no começo do livro tem uma citação do escritor húngaro o Arnold Hauser que você que diz que alguns artistas só se sentem seguros quando tem liberdade e enquanto outros só podem respirar livremente quando se sentem seguros e eu não pude deixar de ligar isso a sua condição em Cuba então eu queria saber como é que o senhor pode se sentir seguro num país que não tem pluralidade política só semana passada foram mais de 200 dissidentes presos como que alguém pode se sentir seguro num país em que a política está em absolutamente todas as esferas da vida de qualquer cidadão comum eu simplesmente eu faço meu trabalho de escritor com uma consciência cidadãs não participo da vida política nunca participado da vida política eu por não ser não sou nem católico nem mazão minha mãe me levou à igreja ao catecismo e queria que eu fosse católico meu pai me celebrava os cumpleaños na loja amazônica que está a dois quadros de minha casa de qual ele foi fundador e pensava que eu era amazônica alguma vez em vida e nenhuma militancia me interessou nem religiosa nem social nem política e eu faço meu trabalho como escritor eu sei que isso significa muitas vezes correr determinados riscos e pagar determinados precios recentemente este premio que gané en España ha tenido mais repercussão na prensa de Burundi de Jibuti e de Gabon que na prensa cubana o qual é uma maneira de pagar um preço por escrever como escribo mas eu o pago com gusto porque eu necessito viver em Cuba eu quero viver em Cuba eu sou um escritor e um ciudadano cubano Marigoni já que tocamos no assunto de Cuba eu já vi entrevistas suas você dizer que gostaria de falar mais de literatura do que sobre Cuba mas é inevitável até porque Cuba há quase seis décadas está na manchete dos principais jornais e é um país sobre o qual não existe meio termo não existe nuance ou se exerce um fascínio ou se gosta de Cuba ou se detesta se odeia Cuba se fala mal de Cuba e Cuba tem personagens míticos Fidel Che Guevara Martí o que que ser um escritor cubano para o mundo não para você não o seu talento tal mas o que que isso influencia a sua vida literária é mais positivo ou mais negativo isso ajuda porque se você fosse um hondurenho ou um salvadurenho ou um guatemalteco claro que o seu talento iria se sobrepor não estaria tratando desses assuntos não estaria tratando mas por que esses países não exercem esse fascínio não existe essa adoração ou ódio de Cuba sim no has dito algo que no plano no plano no plano histórico cada país tem sua história mas no plano cultural tens muita razão no que has dito Cuba é um país desproporcionado Cuba é um país no siglo XIX deu a três de os quatro poetas mais importantes da língua española Rubén Darío é o quarto os outros foram Heredia, Casal e Martí como uma islita pequena que ainda era colônia de España pudo dar esses poetas Alejo Carpentier Nicolás Guillén Alicia Alonso Guifredo Lange se ponemos a ser uma lista dos grandes artistas cubanos e o fato de pertenecer saber que um tem essa cultura tão densa detrás de um cerca de um rodeando a um de alguma maneira é primeiro um reto primeiro um reto um compromisso e segundo te deixa jogar com certa vantagem te deixa jogar com certa vantagem que se une ao hecho político de esta mirada antagônica que existe sobre Cuba discúlpenme que vuelvo outra vez a lo do do dichoso premio Princesa de Asturias pero é assim o outro dia um periodista me perguntava e você cree que lhe han dado o premio Princesa de Asturias porque agora Cuba está de moda porque vai restablecer relaciones com os Estados Unidos digo mira não me hagas essa pergunta porque estás devaluando minha literatura eu acho que gané o premio por meus livros isto 21 pergunta estúpida simplesmente pergunta estúpida isto isto si entón porque pero é que meu último livro publicado na España se chama Eu Quisiera Ser Poloster e se chama assim por um ensayo que tem no que eu digo bom por que os escritores cubanos estamos condenados a falar de política sempre por que eu estava leindo unha entrevista a Poloster en uma revista e a Poloster le perguntaban en esa entrevista de as três coisas que a mi me gostam falar justamente de literatura de cine e de béisbol eu disse por que eu não posso falar de literatura de cine e de béisbol e sempre tenho que estar explicando a sociedade cubana quando eu sou um escritor cubano um cidadão cubano que não participo em decisões políticas não tomo decisões políticas não dirijo a ninguém nem sequer a minha mulher e a minha pobre perro que moriu hace dois anos tampouco meu perro me mordia quando eu lhe dava uma ordem a gente entende é natural mas assim exatamente pela envergadura por toda a influência que o senhor tem toda essa mobilização em volta do senhor você não acha que é até uma omissão não se manifestar politicamente porque eu não sei eu tive recentemente em Cuba e eu fiquei bastante tocada pela situação e pelo sofrimento do povo cubano enquanto está todo mundo noticiando uma abertura política é mentira não tem abertura nenhuma o povo continua sofrendo miserável com fome e realmente assim se o senhor tem o poder de ter alguma influência para ajudar o seu povo que o senhor tanto ama e tanto faz questão de estar lá vivendo o dia a dia não te dói não usar esse poder para ter alguma influência positiva em relação a isso há fome em Cuba é que nossa há fome em Cuba pá dura a ver uma das coisas que a mim trato de evitar sempre é quando me perguntam sobre a realidade de um país que eu visito dar opiniões porque uma realidade só se conhece se você participa de ela e vive em ela em Cuba é certo que há pobreza isso não posso negar mas mas que de um de uma forma ou de outra as pessoas comem e têm um techo Há mais gente na rua, em uma quadra de aqui de São Paulo, que em Cuba completa. Então, teria que ver. Eu faço meu trabalho como escritor e faço minha representação da realidade social cubana em meu trabalho como escritor. Eu faço o cinema, o periódico, o literatura. Essa é minha função, esse é o meu trabalho e é o trabalho que eu faço. Leonardo, eu ia perguntar uma coisa que diz respeito a você como escritor. A liberdade pessoal em Cuba é limitada, se você compara com outros países da América do Sul, da Europa, com o resto do mundo. A liberdade pessoal em Cuba é limitada. E isso não afeta a você como escritor. Não é uma questão de posicionamento político, mas de como isso afeta intimamente. Um dos seus personagens, um homem que amava os cachorros, é um escritor que tem medo e por isso não escreve, ou por isso isso atrapalha a sua obra. Como a vida política em Cuba interfere no seu trabalho como escritor? Esse escritor que tem medo não escreve. Eu escrevo. Está escrito O Homem que Amava os Perros, está escrito Hereges, está aqui no cinema, na película Regresso a Ítaca. Os meus livros falam por mim com respeito à liberdade com que eu escrevo. E não te afeta, perdão. Isso não te afeta. Você não se sente de nenhuma maneira internamente censurado, ou se censurando ao escrever. Você não exerce auto-censura ao escrever de forma nenhuma. Não, não. Eu escrevo do que eu creio que devo escrever e como quero escrever. Fábio. Queria mudar um pouco o assunto. O senhor é, antes de escritor, o senhor é jornalista. Como um ofício auxilia o outro? E que conselho o senhor dá a jornalistas que pretendem escrever ficção? Na verdade, eu queria até lembrar uma frase famosa do Hemingway numa entrevista, que ele diz que depois de um ponto, o jornalismo pode ser uma autodestruição diária para um escritor criativo sério. O senhor concorda com ele? O que pode dizer sobre esses pontos de interseção entre os dois ofícios? Sim. Como tu sabes, eu tenho uma relação polêmica com Hemingway. Sim. Eu admiro muito uma parte de sua literatura, de seu periodismo. Há uma parte de seu comportamento humano que não me satisfazia tanto. E escrevi uma novela que se chama Adiós Hemingway, um pouco para resolver isso, através do personagem de Mario Conde. Mas Hemingway tem razão em muitas das coisas que disse. E essa entrevista específica com George Splintone é uma entrevista absolutamente antológica, com respeito às opiniões que dá ao ofício de escritor. E este é muito importante. O problema da relação do periodismo e da literatura é que, se você realmente te dedica ao periodismo, o espaço físico, de tempo que podes ter para escrever literatura, se vê reducido. Eu, inclusive, estive por compromissos que fui criando. O ano passado, me vi de pronto desbordado de compromissos periodísticos, de colaboraciones periodísticas que tinha que fazer, e tive que reduzir algumas de elas. Mantive a de la folha, entre outras, mas me vi obrigado a reduzir porque era demasiado. Eu trabalhei vários anos como periodista, era minha profissão, era do que me ganava o salário, e seis anos em um periódico vespertino diário. Afortunadamente, não escrevi diarismo. Escrivia, perdão, largos reportagens de investigación histórica, de personagens míticos de la vida, de la cultura cubana. E, em esses seis anos, apenas escrevi dois contos. Porque o periodismo se o levava todo. Porque quando terminas de escrever um trabalho, já tens que estar pensando em escrever o seguinte. E essa concentração mental é impossível, de congeniarla com a literatura. Agora, o que eu faço é que escrevo crónicas mais personales, com uma perspectiva mais literária, nessas crónicas. Mas, te aseguro que há dias que tenho a fecha de cierre muito perto, e toda a minha preocupação está centrada nessa crónica que tenho que escrever, e sou incapaz de escrever literatura, porque sei que tenho esse compromisso pendente. O Hemingway dizia, Neumann, eu preciso fazer um ligeiro intervalo. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco da entrevista com o escritor cubano Leonardo Padura. E Neumann vai abrir aí a roda. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o escritor cubano Leonardo Padura. Padura, nós conversávamos antes, conversamos durante os dois primeiros blocos, conversávamos no intervalo sobre o seguinte. Você, no livro O Homem que Amava os Cachorros, o livro tem elementos de ficção, mas, basicamente, você lida com figuras reais, que existiram. E são figuras, como lembrou Neumann, fantásticas. Qualquer ficcionista gostaria de ter criado personagens com esta densidade. Entre todos os personagens que se movem, incluindo a mãe do Ramon Mercader, que é outra figura fantástica, é fascinante. Entre todos eles, qual você gostaria de ter criado como ficcionista, inventado como ficcionista? Qual é o mais sedutor do ponto de vista literário, de criação literária? O personagem de Leonid Eitigon, Kotov, o mentor de Ramon Mercader, o que o crea como personagem e o leva até a casa de Trotsky. Creo que é um personagem absolutamente fabuloso, é um personagem histórico, por suposto. pertenecía a uma família de a alta, de a inteligência judía europeia. Uno de seus parientes cercanos era um dos colaboradores de Freud e foi a Israel, não, ao mandato britânico de Palestina naquela época e trabalhou como psicoanalista allí. Há duquesas, há condesas de essa família. E este homem, um judeu-ruso, entra na Checa, que é a primeira policia secreta soviética, porque não tinha sapatos e não tinha cigarrinhos. E lhe disseram que os que estavam na Checa lhe daban sapatos e cigarrinhos e entrou ali e chegou a ser, realmente, um dos genios da inteligência soviética ao longo da época de Stalin até o momento em que Stalin também o castigou. por judio e por conhecer os secretos da morte é feita. A Dura, acontece o seguinte, o Trotsky Roda Aberta depois... O Trotsky estava dando comida aos coelhos quando chegou o mercader para matá-lo. Então, me ocorria que qualquer animal que pudesse ser citado relacionado com o Trotsky seria o coelho. No entanto, você chega a uma conclusão interessante que é fazer uma ligação do Trotsky com todos os outros personagens da trama através dos cachorros e encontra isso inspirado num texto, numa novela de Chandler. Como é que foi isso? Como é que foi essa sua criação de você colocar o cachorro e não o coelho ou não qualquer outro animal como o Trotsky? Sim. O problema é que realmente Trotsky tinha uma relação afetiva com os perros. Ele, quando é expulsado de Moscou e enviado à Ásia soviética, se leva uns poucos libros e a sua perra. Logra levarse a sua perra e a sua perra depois muere já no exilio em Turquia e Trotsky estava afetado com um ataque de Sacrolubalgia e ele insistiu em cargar a sua perra e enterrarla na parte de fora do cemeterio da isla de Príncipe. É a dizer, que teve uma relação muito cercana com os perros. E Ramon Mercader também. Ramon Mercader também. Eu pude ler um fragmento de uma carta manuscrita de Ramon Mercader em que, estando em Cuba, estando em Cuba, e se referia a seus perros. Eu le cambio os nombres a os perros porque tinham uns nombres um pouco raros e necessitavam nombres que fueran identificables por o leitor. E por isso eu le pongo Ix e Dax. E fala de os perros como se fueran parte da família e dizem e dizem que a família a filha está bem e a filha está bem e os perros fala de eles como se fossem parte da família. E acho que essa relação de esses dois personagens que um era um político às 24 horas do dia e o outro se convierte em um assassino político. A relação com os animais é como uma e com os perros especificamente como um caminho para encontrar um pouco de la humanidade possível em estos personagens. Eu peguei esse gancho da pesquisa histórica como se dá no caso do homem que amava os cachorros. O senhor viajou ao México à Turquia à Espanha ou eu lembro do senhor ter dito que se beneficiou muito de abertura de arquivos que a pesquisa essencial foi feita em arquivos mas também foi composta por viagens a esses lugares como é essa sua pesquisa histórica? Esta foi uma novela que me levou cinco anos de trabalho cinco anos de trabalho os dois primeiros anos investigando e lendo somente os três restantes entre investigação e escritura porque cada vez que profundizava em um tema encontraba que somente havia arañado a superfície que existia muita mais profundidade não trabalhei nos arquivos de Moscú eu não leo em ruso afortunadamente quando eu começo a trabalhar na novela é o momento em que muitos de os historiadores investigadores sovietólogos que estuvieron a principios de los 90 en esses arquivos começam a publicar seus livros e isso me ajudou muito a ter uma informação muito recente muito pouco manejada sobre determinados aspectos como a guerra civil española os processos de Moscú enfim que a que a que eu ir era uno dos pocos cubanos de minha generação que não havia ido a Moscú Isso não havia ido, e fui já quando tinha escrita a novela, não estava terminada, mas estava escrita. E comprobé algo em Moscou que era fundamental, e é que as proporções do mundo ruso são diferentes a da do resto da Europa. Uma Europa que eu conheço mais, ou da América Latina. Em mundo ruso tudo tem uma dimensão diferente, e eu precisava ter essa aproximação geográfica, física, ao território, e isso me ajudou muito. Estive, por suposto, em França, buscando os lugares onde vivia Trotsky, mais ou menos... Na Turquia não, na Turquia não. Na Turquia não podia estar, era bastante complicado, ainda não tinha o passaporte espanhol nessa época, e me hubiera costado muito trabalho ter uma visa turca, dizendo, eu quero ir a uma isla para ver onde vivia Trotsky. Eu acho que os turcos não me hubieran dado a visa para poder entrar. E foi um dos momentos mais proveitosos que tive nessa investigação já de terreno, não somente a investigação bibliográfica, foi que pude fazer com dois urbanistas catalanes um recorrido por a Barcelona de os anos 30, a Barcelona anterior à Guerra Civil, em presente. E isso me deu uma dimensão dessa cidade. Porque, a diferença, por exemplo, da Ámsterdam, que eu retrato em Hereges, que já havíamos falado um pouquinho nada mais disso, e a Ámsterdam é uma cidade que pode ver a cidade do século XVII na Ámsterdam atual. Mas a Barcelona é uma cidade que cresceu desproporcionadamente nos últimos 20, 25 anos. E as Olimpíadas mudaram a estrutura da cidade. E eu precisava ter uma ideia de como se haviam movido esses personagens ali em Barcelona. E esses urbanistas me ajudaram muito a ter uma ideia. me diziam, por exemplo, a casa em que nasceu Ramon Mercaderi já não existe. Mas eu estava neste bairro e era uma casa como esta. E dessa maneira, pude ubicar-me físicamente muito melhor nos lugares em que esses personagens transitam e vivem. Natália. Padura, a gente estava falando no bloco anterior sobre a época que você exercia ativamente o trabalho de jornalista. Então, eu queria perguntar se naquela época você imaginava que hoje Cuba já seria um país com livre exercício de liberdade de expressão, no qual a imprensa seria realmente plural, aberta. Hoje em dia, ainda, a imprensa é totalmente controlada pelo governo. A imprensa oficial cubana é controlada pelo governo. Ela pertenece ao governo e é controlada pelo governo. Sim, mas o senhor imaginava naquela época, né, que o senhor trabalhava como jornalista, que hoje já haveria uma abertura, já haveria diferentes pontos de vista sendo mostrados pela... Te lo vou responder com um exemplo. Eu trabalhei como periodista nos anos 80. Em noviembre de 89, quando caiu o muro de Berlim, minha mãe tem agora 87 anos, desde o ano 25, ou seja, tinha 60 e poucos, tinha quase a minha idade, vou cumprir 60 este ano, e minha mãe me disse, eu nunca pensei em vida que ia assistir a isso que está ocorrendo. Ou seja, que era impossível imaginarlo. E o seu livro, o seu livro, ele tem vários aspectos, nós estamos falando dele o tempo inteiro, Homem, Cama e Cachorro. Uma das ideias que se discute é a ideia do socialismo. Como ela evoluiu, como ela começou com o idealismo da Revolução Russa e como ela vai mudando nas décadas seguintes, a ponto de se transformar quase numa carnificina. Ali adiante, com as pessoas sendo mortas e assassinadas pelas suas ideias, etc. O que aparece claramente. O que aparece claramente. Há uma evolução ali, há uma evolução em direção à sombra. Começa na luz, a Revolução Russa começa luminosa e vai se tornando sombria. E assim como a vida dos personagens envolvidos nela. Eu queria saber se você tem uma conclusão moral sobre isso. É a última resposta deste bloco. Tendo escrito sobre esse assunto, tendo pesquisado, qual é a sua conclusão moral sobre a ideia do socialismo? Uma ideia que começou lá atrás, no século XIX, e chega ao século XXI, de que maneira? Qual é a sua ideia a respeito disso? O importante talvez não seja a minha ideia, aunque te vou dizer a minha ideia. Eu acho que o sistema socialista que conhecemos no siglo XX, acho que não estou seguro, foi uma criada de Stalin. A partir do ano 1929, Stalin se faz com o poder total na União Soviética e crea a economia, a política, a sociedade soviética a sua imagem e esta mala cabeça em todos os sentidos. É a dizer, que conhecemos um sistema que foi realmente, mais que um sistema socialista, foi um sistema estalinista. Eu acho que uma sociedade, e esta é minha opinião já, eu acho que uma sociedade que se proponga que as pessoas sejam iguales e possam viver com o máximo de liberdade, com o máximo de democracia, é uma sociedade melhor. É uma sociedade melhor. Que tenha fracasado por todas as razões históricas que intervinieron nesse processo, que se tenha pervertido a ideia essa fundadora do socialismo graças a um homem como Stalin e o poder que pôde detentar. E a maneira que o detentou é outra história. Mas eu acho que o princípio básico segue sendo um princípio válido. E eu sigo creindo que tem que fundar uma utopia. Eu acho que o mundo em que estamos vivendo não é para nada o melhor dos mundos possíveis. Não é para nada. E que os homens precisamos encontrar de alguma forma um caminho. Não sei se com uma filosofia, se com uma prática, se... Não sei. Não é minha capacidade poder dizer ou pensar. Mas sim, por menos, sentir o que eu acho que precisamos uma nova utopia. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o escritor cubano Leonardo Padura. Vamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o escritor cubano Leonardo Padura. Padura, antes de passar a palavra para o Maringoni, você tem a... Você pretende escrever algum romance histórico movimentando personagens reais da história cubana? Recente ou não? Creo que não. Creo que não. Pode ser isto que haja e de hecho são personagens interessantes. muito inspirados na realidade cubana. Natalia, por exemplo, na novela que estou escrevendo agora e isto complemento um pouco o que tu me perguntas porque terminamos aí muito rapidamente a resposta. e... meu personagem de Mario Conde faz um recorrido por um dos barrios onde vivem emigrantes do oriente de Cuba que vêm a La Habana buscando melhores condiciones de vida. em La Habana não as encontram demasiado mas melhores que as que têm no Oriente. E... são pessoas que vivem em condições realmente de pobreza bastante forte. Bastante forte. E... como escritor o que eu faço é que... o reflexo em uma de minhas novelas. Creo que isso é... é minha capacidade e é o aporte que posso fazer eu. não sei se é o aporte, é uma palavra um pouco pretenciosa. É isto... meu trabalho como escritor. E... personagens reales de a vida cubana muitos vão aparecendo. Incluso em... os personagens de ficção que aparecem em minhas novelas muitas vezes estão cruzados personagens. Há uma novela que está publicada aqui em Brasil que se chama Máscaras e aí, por exemplo, um dos personagens protagônicos está inspirado muito... de maneira muito cerca em o grande dramaturgo cubano Virgilio Piñera que foi um homem marginado nos anos 70 por sua homossexualidade em Cuba e tal. Mas de aí levá-lo ao terreno da política não. Eu devo registrar só que eu estive em Cuba na época que você retrata no O Homem que Amava os Cachorros e eu acho que você faz uma descrição muito realista da vida lá. Você não tem não se fixa nisso mas eu reconheço a Cuba que eu conheci naquela época no livro Maringoni. Leonardo se você for a qualquer livraria brasileira argentina mexicana e você sabe disso melhor do que eu espanhola os livros que estão expostos são grandes bestsellers são 50 tons de cinza vampiros autoajuda ou seja livros fáceis de ler agora o grande o grande o grande o grande êxito são os livros da colorir que só tem figuras não tem palavras como é que você além de fazer um livro que é um um catatal como se chama aqui no Brasil de 600 páginas não tem figura e é um livro que tem uma erudição histórica apesar da sua prosa envolvente ele tem uma erudição histórica personagens complexos eu comecei a ler o Herégis temos só 15 minutos você tinha ideia de que o homem que amava os cachorros ia virar um êxito um bestseller internacional quando escreveu bom devo confesarte algo Gilberto meus editores brasileiros se dieron conta de que se o livro tinha figuritas era melhor e vamos a sacar uma edição de tapa dura onde vem um pliego de fotos vem um pliego de fotos sobre trocchi mercaderes enfim que um pouco é como um documento que apoia a novela porque muita gente a lei de forma documental Gilberto o risco da escritura tem que assumir e em meu caso eu assumo como reto com esse livro podia passar qualquer coisa podiam venderse 100 exemplares ou não venderse nenhum afortunadamente foi um livro que desde que saiu em espanha e nas edições que saiu em outros países em França em Alemanha aqui em Brasil eu havia publicado 3 ou 4 novelas aqui em Brasil e não havia ocorrido absolutamente nada com elas se haviam vendido 2 mil 3 mil exemplares e de pronto aparece o homem que amava os perros e encontro uma grande recepção por parte de os lectores brasileiros eu acho que são é que se há um mercado que é misterioso é o mercado do livro e um não pode escrever se é um escritor de verdade não pode escrever pensando no mercado você tem que escrever pensando na literatura quando eu li quando eu li esse livro eu morri de inveja eu lia com prazer e com inveja com raiva como é que esses caras escrevem tão bem agora eu fiquei com inveja de você por outra coisa você nasceu numa casa onde nasceu teu bisavô teu avô vai nascer com seus filhos etc então eu quero saber o seguinte quando o Ray Kuder esteve fazendo Buena Vista Social Club me pareceu que aquela música cubana se sobreviveu sem misturar com o jazz nem com o rock por causa do embargo cubano você acha que esse tipo de coisa um cara que mora na sua na casa onde nasceu o bisavô também resulta do isolamento que Cuba passou a viver depois do embargo dos Estados Unidos sim e no sim e no porque em meu caso é fundamentalmente um ato de voluntad é um ato de voluntad no momento mais terrível da crise dos 90 no ano 94 eu pude viajar a México com minha esposa era uma época em que ainda ia a México me faltava menos a altura estava mais jovem e gané um pequeno premio em México que eram mil dólares de uma revista que se chamava Plural e lhe disse a minha esposa mira com mil dólares aqui em Cuba podemos viver estes seis meses ou podemos me pagam o billete meu comprar o teu e com o que queda irnos a México até que alcance o dinheiro estou comendo tortas como le chamam os mexicanos a estes panes que venden na esquina tortillas e tomando Coca-Cola até que nos alcance o dinheiro e o fizemos e estivemos quase um mês em México e foi uma experiência maravilhosa e não pensé que darme não pensé que darme foi uma decisão muito que não me costou trabalho tomar incluso nesse momento tão difícil da vida cubana em que não havia transporte não havia comida em que na época sim passamos bastante hambre quase todos eu tinha que ir a minha trabalho tinha 15 quilômetros a ida e 15 a la volta em bicicleta ganava um salário de uns 360 que chegou a ser mais ou menos 5 ou 6 dólares e um pollo recordava hoje minha esposa costava 120 um pollo 120 e o salário de um mês 360 e vivíamos e vivíamos em essas condições mas em esses anos precisamente foi o momento em que acho que minha formação como escritor alcançou de uma vista social club mas não rescatou aos músicos. E muitos desses músicos que apareciam em Buenavista Social Club estavam em condições bastante deploráveis de vida nesse momento. Natalia, agora completa a roda. Eu tive, como eu comentei antes, eu estive recentemente em Cuba e eu entendo, estava falando sobre a situação da miséria. A maioria dos cubanos ainda vive com o equivalente a 25 dólares mensais, com cartão de racionamento e o supermercado lá, você entra, o supermercado não tem nada. Escassez de alimentos é absoluta. Na época que eu fui, não tinha batata. E me falaram que há oito meses não tinha batata, porque não tinha batata, não ia ter batata. Então, eu queria perguntar para o senhor se o senhor se sente um privilegiado, que graças ao seu trabalho, como no mercado negro, sempre tem o que comprar, isso não há dúvida, e até pelo acesso à informação também, porque ter internet é para poucos privilegiados também. Temos mais cinco minutos para completar. Em uma das crónicas que escrevi para a Folha de Sao Paulo, conto como é a conexão a internet. Eu ainda a conexão a internet é por telefone, isto com o cable telefônico, e é do siglo passado. E a tenho por pura casualidade, não a tenho porque seja um privilegio. Mas eu me considero um privilegiado em muitos sentidos da vida. Em muitos sentidos da vida. Primeiro, poder viver de a literatura em qualquer parte do mundo é um privilegio. Aqui em Brasil, em França, em qualquer parte é um privilegio. Poder que essa literatura me permita seguir escrevendo literatura é outro privilegio. E a minha vida personal e cotidiana em Cuba é de lo mais normal que te podes imaginar. Agora, em um Carrefour de Canoa, em Porto Alegre, tive que comprar o filtro de azeite para o meu automóvil, que tem 18 anos. Tenho um carrito japonês chiquitico de 18 anos. E sou um privilegiado porque tenho um automóvil que tem 18 anos e tenho que comprar o filtro de azeite aqui em Canoa. A essa altura, isso é uma escolha pessoal, não é? Isso é uma opção. Bom, você é um autor bem-sucedido na Europa, na América Latina, vende muitos livros, você escolhe viver em relativa pobreza. Você poderia viver diferente. A questão é, o quanto isso te afasta do sentimento dos demais cubanos? Você é um homem que ganha em moeda estrangeira no resto do mundo, graças ao seu talento, não se discute isso, e numa sociedade de relativa escassez ainda. E você vive em Cuba para ter contato com o povo cubano. Você já não está distante dos cubanos, do cubano comum, mesmo vivendo em Cuba? Não, vivo o mais cercano possível, como te digo, vivo na mesma casa onde nasci, no mesmo barrio. Isso me relaciona com as pessoas em um plano de absoluta igualdade. O vecino que vem a ver-me e me diz, mira, me faz falta, me passou hace pouco, descobri que existia uma coisa que se chama lágrimas artificiales. Me faz falta que lhe traigas a minha mamã lágrimas artificiales de España, por suposto, se las traje. Os pequenos jabones que sobran nos hoteles e que o meu esposo e eu nos levamos, se los doi a meu odontólogo para que tenga para lavarse as mãos em sua consulta, e vivo o mais cercano possível da gente, e de essa forma me sinto muito bem. Não quero distanciar-me de as pessoas que me rodeam e que são, em muitos sentidos, a razão da qual posso escrever e para os que escrevo. Fábio, última pergunta. No ano passado o senhor foi convidado pelo presidente Dilma, que se declarou uma leitora sua, fez elogios públicos ao seu livro, para almoçar no Palácio da Alvorada. Foi um almoço que durou três horas, conforme o senhor relatou num artigo na Folha de São Paulo, no caderno Ilustríssimo. Queria saber se o senhor voltou a falar com a presidente depois dessa experiência? Perdão? Se voltou a falar com a presidente depois daquela experiência? Não, não, não. Não he vuelto a falar com ela. Me deu muita pena ver-lhe a cara depois que os alemanes le metieron sete goles aos brasileiros no Mundial, porque ela me assegurou que iam a ganhar o Mundial de Fútbol, o equipo de Brasil. Nós temos tempo para uma pergunta ainda, né, Mani? Bom, o senhor leu essa biografia do Bertrand Paternou, do Trotsky? Qual? Bertrand Paternou. Não, essa não é a lei. Essa não é a lei. Ela foi lançada pela Zahara aqui no Brasil, mais ou menos na época em que o seu livro está fazendo um grande sucesso. E há uma coincidência muito grande, o que mostra que o seu livro, além do valor literário, tem um grande valor histórico também. Quer dizer, há uma coincidência. Agora, isso também. Como é que é escrever um livro sobre um assunto já esgotado pelos historiadores, depois de ter lido o Deutsch e tal, que é a história do Trotsky? O que é que o senhor acha que o senhor aportou de novo na história? O problema é que os historiadores trabalham com uma matéria muito parecida a a de os escritores, mas lhe dan uma forma distinta. A história, tem que entenderla como uma ciência, uma ciência social. A literatura é arte. Então, esse espaço entre o arte e a ciência é o espaço que podemos aprovechar os escritores. E não me leí essa biografia, porque recuerdo que, em uma das últimas discussões, já eu havia quase terminado o livro com a editora española, acabava de sair em España publicada uma nova edição corregida, retraducida, com notas de a história da revolução rusa de Trotsky. E a minha editora, que é de origem brasileira, Beatriz de Moura, de Tusquês Editores, Beatriz me disse, aqui tenho esta história da revolução rusa de Trotsky, mas te proíbo ler ela. Não leas uma linha mais e termina a novela, porque já tu sabes tudo o que tenias que saber. E acho que sim, que essa é a diferença entre o historiador e o escritor, que você pode, em um momento determinado, dizer, aqui tenho um controle da história e dos personagens, e aqui paro e faço a ficção. O historiador, até que não compreva o último documento, não tem terminado seu trabalho. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Ivan Martins, do José Neumann e da Natália Watkins, do Fábio Vitor, do Gilberto Maringoni e também do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço a você, que nos acompanhou até agora, e especialmente ao escritor Leonardo Padura. Padura, muito obrigado pela participação no programa, muito obrigado pela simpatia que você respondeu a todas as perguntas e pela clareza também com o que você tratou de assuntos delicados. Apesar do sonho que tenho, porque me levantei às quatro e meia da manhã. Boa noite, bom fim de semana a todos e até a próxima segunda. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí